Gente, nós vamos trabalhar hoje legislação educacional. Vamos trabalhar quatro legislações. LDB, BNCC, PNE e diretrizes curriculares nacionais para educação básica. Agora tem áudio, certo? Então coloca aí, professor, tem áudio, tem áudio, tem áudio, para eu entender que está tudo certo. E agora a gente vai começar a nossa aula, tá bom? A nossa aula hoje é com foco na prefeitura de Brumadinho. Para tanto, vocês que não vão fazer a prova em Brumadinho, mas que vão fazer a prova em outros locais, esse conteúdo também aplica-se a vocês também. Na aula de hoje eu vou fazer a resolução de exercícios e aliada a essa resolução de exercícios, eu vou trazer para vocês alguns infográficos, alguns esquemas para a gente se apropriar melhor de questões específicas da legislação. Antes de começar a aula, já peço o seu compartilhamento, chame mais alguém para esta aula, porque com certeza é uma aula que vai ajudar você ser aprovado no concurso público, tá bom, gente? Vamos lá então trabalhar a nossa legislação. E hoje com foco na banca IBGP. Mas antes quero convidar vocês para participar do Sábado dos Aprovados. É um evento 100% online e 100% gratuito em parceria com três canais. O canal Espaço Pedagógico, o canal do Mentorizar do Professor Johnny e o canal da professora Sara Filpo, está promovendo sábado agora um aulão com o Sábado dos Aprovados, onde vamos trabalhar legislação educacional. Vamos trabalhar três legislações. E você vai receber esse material gratuitamente no seu e-mail. Para receber o material, só clicar nesse link disponível agora no chat e se inscreva e participe com a gente do Sábado dos Aprovados. E vamos agora trabalhar a nossa primeira questão. Vocês que não têm o material, acessem o material da aula na descrição do vídeo ou também vocês podem acessar no link que está fixado aqui no chat, tá bom? Vamos então começar a nossa resolução? Confirma aí, vamos começar, professor. E aí, ao passo em que eu estiver fazendo a leitura das questões, eu peço que você compartilhe o seu gabarito. Bora interagir para a gente poder visualizar como é que está o desempenho de todos vocês, tá? Vamos lá, a primeira questão. A primeira questão aqui é uma questão de 2021. Todas as questões são questões da banca IBGP e eu já adianto, na verdade, uma análise da banca, tá? A banca, por sinal, nas questões de legislação, ela traz questões bastante óbvias, tá? A banca IBGP. O grau de dificuldade não é muito grande, são questões tranquilas de se realizarem, principalmente essa primeira, como vocês podem perceber, que é uma questão de BNCC. Então, a banca não é difícil, né? O difícil é saber o conteúdo, né? Então, sabendo o conteúdo, você gabarita em qualquer banca. Mas a IBGP é uma banca tranquila, nós já temos aqui aulas no canal com foco nessa banca e vamos de volta fazer mais aulas aqui, só que destinando aí para a galera de Brumadinho. Primeira questão, questão de BNCC. A questão nos diz assim, olha, é uma questão de 2021, tá? Olha só. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, o ensino fundamental, ele está organizado em seis áreas, quatro áreas, cinco áreas ou sete áreas. Vamos lá. O ensino fundamental, ele constitui a segunda etapa, segunda etapa da educação básica. Segunda etapa da educação básica. O ensino fundamental, ele é formado pelos anos iniciais e pelos anos finais. Os anos iniciais correspondem o primeiro ao quinto ano e os anos finais correspondem o segundo, o segundo não, o sexto, na verdade, ao nono ano. A pergunta é, em quantas áreas o ensino fundamental está organizado? É uma pergunta bastante óbvia, bastante simples. É claro de que o ensino fundamental, ele está organizado, à luz da BNCC, em cinco áreas do conhecimento. Então, em cinco áreas a questão cobrou apenas você saber a quantidade de áreas do conhecimento que o ensino fundamental está organizado. Mas observe, se a questão pedisse para você dizer ou julgar quais são essas áreas do conhecimento, será que você saberia? Desta forma, não basta você saber a quantidade de áreas em que o ensino fundamental está dividido. É preciso saber quais são. E, para isso, eu vou trazer aqui para vocês algumas considerações sobre a BNCC e, a partir disso, trabalhar quais são as áreas do conhecimento do ensino fundamental. Então, vamos lá. A BNCC. Primeira questão que eu quero trabalhar com vocês é uma conceituação. O que é a BNCC? O que é essa base nacional comum curricular? Primeira pontuação em relação a essa definição. A BNCC, ela é um documento normativo. Se ela se constitui um documento normativo, isso significa dizer que é um documento obrigatório. Então, a BNCC, ela é um documento obrigatório. Por ser normativo, por trazer normatizações, se caracteriza como sendo um documento obrigatório. então, se em prova perguntar que a BNCC é facultativa está errado. Então, a BNCC é um documento de caráter normativo. E esse documento de caráter normativo, nesse documento contém o quê? O que é que esse documento define? À luz da BNCC, esse documento de caráter normativo que é a BNCC, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, na BNCC, nós vamos ter as aprendizagens essenciais. Agora, outra pergunta. Para quem a lei estabelece essas aprendizagens essenciais? Para todos os alunos das etapas e modalidades da educação básica. E com qual objetivo? Com o objetivo de desenvolver os estudantes de modo que tenham assegurado seus direitos e seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, temos aqui uma definição clara do que é a BNCC. É esse documento normativo que define esse conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. A BNCC, ela não é, ela não se constitui currículo. tá? Normalmente, muitas bancas tentam forçar o candidato para esse entendimento de que a BNCC é um documento de cráter normativo e que apresenta um currículo para as etapas e modalidades da educação. Errado, errado. BNCC não é currículo. Professor, se ela não é currículo, é o que então? Ela não é currículo, mas ela é referência, ela é um referencial para que redes, escolas, sistemas de ensino elaborem os seus currículos e propostas pedagógicas ou as revisem. Tá? Então, não é currículo, mas é referência para a elaboração de currículos e muitas bancas tentam forçar no candidato esse entendimento. É algo que eu sempre tenho batido na tecla, é algo que tem se tornado repetitivo, mas é importante você saber e você colocar isso em mente. Ela não é currículo, mas é referência para que redes, sistemas, instituições elaboram seus currículos e propostas pedagógicas. Uma outra observação em relação à BNCC é de que ao longo da educação básica, essas atendizagens essenciais que são definidas nesse documento, elas vão concorrer para que se assegure aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais. Então, a BNCC traz em si aí as dez competências gerais da educação básica. E a pergunta que gira em torno dessa questão, inclusive que as bancas exploram bastante também, é o conceito de competência. se nessas atendizagens essenciais se define, se estabelece competências gerais, o que é, então, para a legislação, para a BNCC, competências? E aqui eu trago o conceito de competência para vocês, segundo a BNCC. À luz da BNCC, competência é chave. Eu coloquei aqui palavras, as primeiras letras para vocês formarem um mnemônico e, então, entenderem o conceito de competência. Competência, segundo a BNCC, é chave. O que é chave? O C, de conhecimentos, que vai envolver conceitos e procedimentos. o H de habilidades, sejam elas práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. E para que esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes e esses valores? Em outros termos, para que a chave? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, este é o conceito de competência, segundo a BNCC. Então, observe de que é um documento normativo, esse documento normativo, ele estabelece lá as aprendizagens essenciais, um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação. Essas aprendizagens essenciais, elas vão concorrer para assegurar o desenvolvimento de dez competências, que são as chamadas competências gerais da educação básica. Partindo disso, nós vamos, então, trazer a definição e a estruturação de duas etapas da educação básica segundo a BNCC. Como a educação infantil e o ensino fundamental está estruturado. Nós vimos na questão 1, a questão cobrou da gente saber as áreas do conhecimento em que o ensino fundamental se organiza. Então, quem fala sobre essas áreas do conhecimento é a própria BNCC. E vamos, então, entender a estrutura, primeiro, da educação infantil. Vamos lá. Como a educação infantil está estruturada segundo a BNCC? Nós temos a educação infantil estruturada da seguinte forma, com direitos de atendizagem e desenvolvimento e campos de experiências. Então, nessa primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, a BNCC, ela vem ratificando um conceito presente nas diretrizes curriculares nacionais. E quais são os elementos que ela vem ratificando? Ela vem ratificando a questão da interação e da brincadeira como eixo da organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Então, assim como as DCNs estabelecem as interações e as brincadeiras como eixos da organização do trabalho pedagógico, A BASE também apresenta a interação e a brincadeira como eixos estruturantes da educação infantil. E esses eixos estruturantes, eles devem ser assegurados mediante aí seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E lá no texto da BASE nós temos a descrição de cada um deles. Então, nós temos na educação infantil os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e nós temos também os campos de experiência. Os campos de experiência, eles consideram aí os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e a partir disso estabelecem cinco campos de experiências. O eu, o outro e nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, essa é a estruturação da educação infantil segundo a BNCC. Então, ela estrutura-se em direitos e objetivos de aprendizagem, em direitos de aprendizagem e desenvolvimento, na verdade, que ao todo aqui são seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e estrutura aí também em campos de experiência, que são cinco campos de experiência. Agora, o ensino fundamental, como está estruturado? Vamos aqui analisar, olha só, o ensino fundamental, ele está organizado em áreas do conhecimento, e aí nós vamos retomar aquilo que a questão um trouxe para a gente, a questão um, buscou saber da gente em quantas áreas do conhecimento o ensino fundamental está organizado, e cada área do conhecimento vai expressar um componente curricular. Então, nós temos aqui as cinco áreas do conhecimento. Qual é a primeira área do conhecimento? Linguagens, e linguagens vai envolver o quê? Nos anos iniciais do primeiro ao quinto ano e os anos finais do sexto ao nono ano, vai envolver o quê? Na área de linguagens vai envolver língua portuguesa, arte, educação física, e a partir do sexto ano vai envolver língua inglesa. Então, a primeira área do conhecimento no ensino fundamental é linguagens. A segunda área do conhecimento é matemática e que expressa o componente curricular de matemática. A terceira área do conhecimento é ciência da natureza, que nós vamos ter a partir disso o componente curricular de ciências. A quarta área do conhecimento é ciências humanas, que vai envolver geografia e história, e ensino religioso, que vai envolver o componente curricular e ensino religioso. Então, observe aqui, por exemplo, que a questão um ela cobrou saber da gente a quantidade de áreas. Então, em quantas áreas está organizado? Nós sabemos que são em cinco. Se a questão pedisse para vocês nominarem quais são essas cinco áreas do conhecimento que o ensino fundamental está organizado, aqui está descrito para vocês linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Essa questão ficou clara para vocês. Observem que a questão cobrou só saber o quantitativo, mas é necessário nós sabermos além do quantitativo, porque a banca pode cobrar da gente saber quais são as áreas do conhecimento. Então, trouxe aqui para vocês uma abordagem sobre uma definição do que é a BNCC e como se organiza a educação infantil e o ensino fundamental. Ficou claro? Posso ir para a próxima questão, onde vamos trabalhar PNE e nessa próxima questão vou trazer mais infográficos, porque vou trabalhar com vocês todos os prazos presentes na legislação, na lei 13.005 de 2014. Então, essa questão aqui de BNCC, da banca e BGP, por sinal, é uma questão muito tranquila, bem tranquila mesmo. Então, vamos para a próxima agora. A próxima questão agora, nós vamos trabalhar o Plano Nacional de Educação. Lembrando que o Plano Nacional de Educação ele foi instituído pela Lei 13.005 de 2014 e esse plano estabelece a Política Nacional de Educação. E lembrando que o PNE já está terminando, tá? A vigência dele é de 2014 a 2024. Então, ano que vem acaba o PNE. Então, você que está estudando para concurso público, você tem que passar em um concurso público até 2024. E por quê? Porque depois de 2024 será o novo Plano Nacional de Educação. e até você aprender o novo Plano demanda um pouco de tempo, né? Então, passe no concurso até 2024 para não ter que estudar o Plano Nacional que vai vigorar a partir de 2025. Vamos lá analisar. Essa questão aqui cobra da gente saber prazos na lei. Prazos na lei. Vamos analisar. Questão de 2021. Vamos lá. de acordo com o Plano Nacional de Educação e aí é bom lembrar que o PNE foi instituído pela lei 13.005 de 2014. Um plano de duração aí decinal. Então, de acordo com o PNE, os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE no prazo de quanto tempo. Então, qual é o prazo que os municípios devem aí elaborar os seus correspondentes planos? Nós sabemos que a União ela elabora a política macro que é o PNE e ao passo em que a União elabora a sua política macro os demais entes da federação os estados o DF e os municípios vão ter que elaborar os seus planos de educação os seus planos de educação e os planos de educação dos estados do DF e dos municípios levarão em conta a política macro a política maior que a política nacional e qual é o tempo que eles têm para fazerem isso vamos analisar letra A o prazo é de seis meses contados a partir da publicação do PNE afirmativa incorreta três anos contados da publicação do PNE também incorreta ou um ano contado da publicação do PNE ou dois anos contados da publicação do PNE então o PNE foi publicado em 2014 qual é o prazo que os municípios bem como também os demais entes da federação tinham para elaborar o seu plano segundo a lei artigo 8º o prazo é de um ano contado da publicação do PNE só que só que a banca considerou a letra D como correta banca está errada viu a banca está errada a lei diz o artigo 8º que é o prazo de um ano contado a partir da publicação do PNE e sabendo que nós temos prazos na legislação eu vou trabalhar aqui com vocês agora todos os prazos presentes na lei o artigo 1º até o artigo 14 do PNE nós vamos ter lá diversas atividades que a lei prevê e alguns prazos para isso e eu vou trabalhar aqui com vocês todos os prazos presentes na legislação então aproveita para tirar o print da tela porque esse esquema aqui você não encontra em lugar nenhum é só aqui no espaço pedagógico tá então vamos lá quais são os prazos que nós temos na legislação o primeiro prazo que nós temos na lei é lá no artigo 5º o parágrafo 2º lá no artigo 5º o parágrafo 2º a lei fala sobre publicação de estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas lembre que o artigo 5º ele vai falar das instâncias responsáveis por realizar o monitoramento contínuo e avaliações periódicas do plano tá e aí a lei estabelece um prazo para que esses estudos né sejam publicados qual o prazo para isso a cada dois anos então a cada dois anos ao longo aí de 2014 até 2024 a cada dois anos deve-se publicar estudos para saber como é que está o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas é um prazo na lei um outro prazo na lei está presente no artigo 6º no artigo 6º diz que deve-se realizar conferências nacionais de educação as CONAIs o que é a CONAI conferência nacional de educação e nesse nesse período de vigência do plano que é de 2014 a 2024 quantas conferências nacionais de educação deve-se realizar duas conferências e cada conferência tem que ter um intervalo aí entre elas de quatro anos entre elas é outro prazo que a lei prevê a lei prevê no artigo 8º e aqui é o que nós acabamos de responder na questão a lei prevê que os estados o DF e os municípios elaborem os seus respectivos planos de educação e qual o prazo que eles têm para elaborar a partir de um ano contado da publicação do PNE então a questão aqui cobrou da gente saber o prazo que os municípios têm tanto os municípios quanto o DF quanto os estados tiveram aí o prazo de um ano para elaborar os seus planos e lembrando que o plano de educação dos estados do DF e dos municípios eles levam em conta aquilo que está estabelecido na política macro outro prazo na lei artigo 5º parágrafo 3º de que no quarto ano de vigência do plano então já passou haveria a avaliação da meta de investimento público em educação a meta 20 a meta 20 do plano prevê que olha só o plano começou em 2014 vai terminar em 2024 em relação ao financiamento público e educação a meta 20 prevê que no quinto ano de vigência no quinto ano de vigência no mínimo 7% do PIB deve ser aplicado a educação e ao final do decênio no mínimo 10% do PIB deve ser aplicado a educação e o artigo 5º parágrafo 3º fala que no quarto ano de vigência essa meta de investimento público em educação ela deveria ser avaliada tá então é outro prazo presente na lei temos mais quatro prazos presentes na lei que estão presentes lá no artigo 1 até o artigo 14 no artigo 9 nós temos um prazo na lei qual o prazo o prazo que fala sobre aprovação de leis específicas para os sistemas de ensino disciplinando a gestão democrática da educação pública a gestão democrática é uma diretriz do PNE a gestão democrática também se constitui meta do PNE e a lei prevê que os sistemas de ensino no caso sejam eles federal estadual distrital municipal elabore no prazo de dois anos as suas leis de gestão democrática e observe que esse ponto dialoga com a nossa LDB porque a LDB ela diz que quem tem a autonomia para definir as normas de gestão democrática para educação básica são os sistemas de ensino então observe que o PNE não retirou essa autonomia que os sistemas de ensino tem de elaborar suas normas de gestão então o PNE foi publicado em 2014 então todos os sistemas de ensino tiverem o prazo de dois anos para elaborarem suas leis de gestão democrática tá outro prazo presente na lei vamos lá outro prazo presente na lei a lei vai trazer um outro prazo para a gente lá no artigo 11 qual o prazo que nós temos lá a lei vai falar sobre produção de dados pelo sistema nacional de avaliação da educação básica a lei estabelece o prazo de dois anos outro prazo na lei presente no artigo 12 qual o prazo que tem o prazo que tem aqui é o seguinte que vai haver o encaminhamento ao congresso nacional de projeto de lei referente ao plano nacional de educação a vigorar no período subsequente isso até quando até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência do plano então vamos aqui pensar gente o plano começou em 2014 vai acabar quando em 2024 depois de 2024 nós teremos a necessidade de um novo plano de educação nacional de educação então no nono ano de vigência qual é o nono ano de vigência 2023 neste ano até quando até o final do primeiro semestre então até o final do primeiro semestre de 2023 um novo projeto de lei deve ser encaminhado ao congresso contendo aí o plano que vai vigorar no deceno subsequente qual é o deceno subsequente depois de 2024 tá então e por que e por que a necessidade de um novo plano nacional de educação porque esse plano o atual tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar comércio começou em 2014 vai terminar em 2024 neste ano o nono ano de vigência até o final do primeiro semestre deste ano um novo projeto de lei já deve ser encaminhado ao congresso contendo o plano que vai vigorar no deceno subsequente e vamos trabalhar aqui um último prazo presente no corpo da lei que está lá no artigo 13 tá lá no artigo 13 que é o artigo que vai falar sobre a instituição de um sistema nacional de educação e qual o prazo para isso o prazo de dois anos para que se institua um sistema nacional de educação então gente trabalhei aqui com vocês olha só todos os prazos presentes do artigo 1º até o artigo 14 do PNE com essa tabelinha aqui você não erra nenhuma questão em prova que fale sobre prazo e observe que a IBGP cobrou da gente aqui olha só a IBGP cobrou da gente uma questão sobre prazo questão tranquila com essa tabela com esse esquema aqui você não erra nada entenderam gente? quero saber de vocês compreenderam esses prazos presentes na legislação vamos agora para a questão de número 3 agora trabalhar diretrizes curriculares nacionais para educação básica você que está chegando aqui agora na aula boa noite compartilha esse conteúdo já deixa o seu like nessa transmissão estou observando que temos muitas pessoas ao vivo mas poucos likes então essa aula merece like porque o conteúdo aqui está garantido para vocês então bora deixar o like aqui nessa aula bora compartilhar bora chamar mais alguém vamos agora para a questão 3 vamos lá então o pessoal está confirmando que está ok beleza vamos para a questão 3 agora vamos lá questão 3 questão de diretrizes curriculares nacionais já adianto que essa questão 3 todas as afirmativas elas trazem uma pontuação correta à luz das DCNs no entanto nós temos que ficar atento ao que diz o enunciado tá tem que ficar atento ao que diz o enunciado vamos aqui analisar vamos lá questão 3 nos diz assim olha de acordo com as formas de organização curricular definidas pelas diretrizes curriculares nacionais para educação básica é correto afirmar então nós queremos a alternativa correta em relação a formas de organização curricular observe gente o tópico das DCNs que a questão está explorando são formas de organização da educação escolar e qual é o artigo das DCNs que tratam sobre formas de organização sobre formas de organização curricular é o artigo 13 então nós temos que encontrar aqui uma alternativa que diz respeito àquilo que está disposto no artigo 13 porque o artigo 13 das DCNs é o artigo que fala sobre formas de organização curricular vamos então analisar letra A o currículo ele deve difundir os valores fundamentais do interesse social correto dos direitos e deveres dos cidadãos correto do respeito ao bem comum correto e a ordem democrática correto também e tudo isso olha só considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento de ensino correto a orientação para o trabalho e a promoção de práticas educativas formais e não formais afirmativa correta esta é uma das formas de organização curricular prevista nas DCNs artigo 13 artigo 13 parágrafo primeiro artigo 13 parágrafo primeiro tá portanto correto vamos ler a letra B eu falei para vocês no início que todas as alternativas trazem pontuações corretas à luz das DCNs mas a questão aqui pediu sobre formas de organização curricular letra B vamos analisar pelo menos olha só 20% da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinários eletivos criados pela escola previsto no projeto pedagógico de modo que os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio possam escolher aquele programa ou projeto com que se identifique e que eles permitam melhor lidar com o conhecimento e a experiência isto aqui não é forma de organização curricular isto aqui se constitui segundo as DCNs sobre formação básica comum formação básica comum e parte diversificada e onde está isso? isso aqui esta previsão está no artigo 17 e por que está errada essa questão? porque a questão está pedindo forma de organização curricular tá bom? próxima vamos para C letra C diz assim para a gente a dimensão a dimensão sequencial compreende os processos educativos que acompanham as exigências de aprendizagem definidas em cada etapa do percurso formativo contínuo e progressivo da educação básica até educação superior constituindo-se em diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos educandos isso aqui é uma disposição do artigo 18 parágrafo 1º inciso 2 onde trata sobre a organização organização da educação básica e está errado por quê? porque a questão está pedindo forma de organização curricular então é diferente letra D a transição entre as etapas educação básica e suas fases requer formas de articulação das dimensões orgânica e sequencial que assegurem aos educandos sem tensões e rupturas a continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento isso não é forma de organização curricular isso também é forma de organização da educação básica que a transição entre as etapas requer aí um processo olha só contínuo sem tensões e rupturas um exemplo da educação infantil para o ensino fundamental e do fundamental para o ensino médio essa é a disposição que nós temos lá no artigo artigo 18 das DCNs o parágrafo segundo e o inciso dois tá bom portanto letra A é a afirmativa correta porque esta é a que trata sobre a forma de organização curricular segundo as DCNs gerais para educação básica vamos agora para a questão de número 4 vamos lá vamos aqui trabalhar mais uma legislação LDB agora tá de acordo com seus conhecimentos a respeito da LDB a lei que é a lei 9394 de 96 em relação às regras comuns que organizam a educação infantil assinale a alternativa correta a IBGP é legal eu gosto eu gosto dessa forma de cobrança da IBGP porque a banca ela é específica igual aqui na questão agora na questão anterior ela foi específica forma de organização curricular na questão anterior trouxe todas as alternativas são questões que estão presentes nas DCNs mas ela foi específica organização curricular nessa questão de LDB a mesma coisa ela pede aqui regras comuns de organização da educação infantil então só lembrar do artigo 31 da LDB porque o artigo 31 contém lá todas as regras comuns de organização da educação infantil então tudo aqui a base para julgamento a base para julgamento vai ser o artigo 31 então aquilo que estiver fora do artigo 31 automaticamente estará incorreto então é bem tranquilo essa parte aqui a IBGP é boa por isso ela é direta no ponto vamos lá diz assim então sobre regras comuns de organização da educação infantil vamos analisar letra A uma regra comum é avaliação mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção mesmo que para acesso ao ensino fundamental afirmativa correta esta é uma regra comum de organização da educação infantil conforme dispõe o artigo 31 o inciso 1 essa prática de avaliação aponta para uma avaliação formativa uma avaliação de acompanhamento que não tem foco na promoção letra B outra regra comum de organização da educação infantil carga horária mínima semestral de 800 horas distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional intra e extra sala afirmativa incorreta aqui nós podemos escolher o erro o erro está em afirmar que é semestral quando na verdade não é semestral uma regra comum é uma carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas em 200 dias letivos de efetivo efetivo trabalho educacional a lei não tem aqui essa previsão intra e extra classe artigo 31 tudo aqui é a base de julgamento é o artigo 31 inciso 2 letra C atendimento a criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno integral e 7 horas para a jornada parcial fora a educação especial temos aqui 3 erros aqui trocou né trocou o turno parcial é 4 horas e o turno integral é 7 horas e não tem essa previsão aqui fora a educação especial incorreto porque nós sabemos que a educação especial ela perpassa né artigo 31 inciso 3 e a última aqui letra D controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar na pré-escola vai se exigir uma frequência mínima vai exigir correto agora exigida a frequência mínima de 70% do total de horas incorreto nós sabemos que na educação infantil pré-escola na instituição pré-escolar vai haver a exigência de um controle mínimo de frequência e esse controle mínimo de frequência segundo o artigo 31 inciso 4 não é de 70% mas sim de 60% e sobre essa questão do controle de frequência eu quero chamar a atenção para você para a seguinte questão a frequência mínima que é exigida na educação infantil não é em toda educação infantil é apenas na instituição pré-escolar então é somente na pré-escola que se exige uma frequência mínima de 60% creche não tem exigência de controle de frequência outro ponto é de que essa frequência mínima que é exigida na educação infantil pré-escola não condiciona o aluno a aprovação ou a reprovação diferente do ensino fundamental e do ensino médio porque lá no ensino fundamental e no ensino médio exige-se a frequência mínima de 75% para aprovação lá nas duas últimas etapas educação básica a frequência condiciona a aprovação ou a reprovação na pré-escola não ficou claro para vocês essa questão vou esperar vocês confirmarem para mim ficou claro essa questão para vocês cuidado com essas questõezinhas em prova que podem pegar bastante vou aguardar a confirmação e aí a gente já vai para a questão de número 5 onde vamos trabalhar mais uma questão de de LDB vamos lá vamos para a próxima aguardando a confirmação de vocês enquanto isso vou colocar aqui no grupo vou colocar aqui no grupo bora para a aula meu povo colocar aqui no grupo cadê a galera de Brumadinho que pediu a aula vocês que estão aqui na live são de onde fale para a gente são de que lugar venha para a aula galera bora lá a Nancy está confirmando o pessoal de Brumadinho pediu a aula a gente está fazendo então estou esperando a galera aqui firme e forte para a gente estudar com foco no concurso de vocês vamos agora para a questão 5 questão tranquila também a questão 5 é uma questão que nós vamos trabalhar mais uma vez LDB enquanto isso fale para mim de onde vocês são de quais são os locais que vocês estão estudando quem é de Brumadinho que está aqui olha só a Cida de Contagem a Lívia da Bahia Maria de BH Elisanda de São Domingos da Bahia ninguém de Brumadinho aqui hoje não é possível ninguém de Brumadinho não é possível a galera pediu a aula estamos aqui fazendo a aula e cadê o povo vamos lá vamos lá vamos lá mas está aqui vocês isso é importante vamos para a próxima questão 5 pede assim para a gente vamos lá de acordo com a lei 9394 de 96 a educação escolar ela deverá vincular-se deverá vincular-se a que? a família e as práticas religiosas a formação e as práticas políticas a saúde e as práticas econômicas ou ao mundo do trabalho e a prática social vamos lá primeiro ponto isto é errado que vai se vincular as práticas religiosas até porque o Estado é laico então o foco não é vincular a nenhuma prática religiosa portanto é errado nem tampouco a práticas políticas no sentido partidário nem tampouco a serviço do mercado a luz da legislação conforme dispõe o artigo primeiro parágrafo segundo segundo nós temos a disposição de que a educação escolar ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social então essa disposição que nós temos na legislação e aproveitando que nós estamos falando sobre educação escolar eu vou aqui fazer menção a um esquema a um infográfico que eu trabalhei ontem numa aula num vídeo aqui no canal e aí eu acho muito interessante trabalhar com vocês também hoje novamente nessa aula é o significado de educação escolar quem é que forma a educação escolar no Brasil quem é educação escolar no Brasil essa educação escolar que deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social como essa educação está estruturada então nós vamos aqui trabalhar essa estruturação da educação escolar olha só no Brasil à luz da LDB a educação escolar pessoal ela é formada por níveis ela é formada por etapas e ela é formada por modalidades a educação escolar no Brasil tem dois níveis o primeiro nível da educação escolar é a educação básica e essa educação básica é formada por três etapas a primeira etapa da educação básica é a educação infantil de 0 a 5 anos e essa educação infantil nós temos a creche de 0 a 3 e a pré escola de 4 a 5 anos nós temos o ensino fundamental de 6 a 14 anos correspondendo aos anos iniciais e aos anos finais e nós temos o ensino médio de 15 a 17 anos composto por no mínimo 3 anos estas são as etapas da educação básica mas aqui faz-se necessário nós aprendermos um outro conceito a educação básica envolve as três etapas mas a educação que é obrigatória ou seja a escolarização a escolarização obrigatória não é toda educação básica a escolarização obrigatória começa aos 4 anos e termina aos 17 anos de idade então educação básica obrigatória no Brasil aqui a obrigatória começa na pré escola começa na pré escola então nós temos aqui as etapas educação básica o segundo nível da educação escolar é a educação superior que é formado por cursos e programas quais cursos e programas cursos sequenciais por campo do saber os cursos de graduação e pós-graduação e os cursos de extensão e nós temos também essa educação escolar formada por modalidades o que são as modalidades pessoal as modalidades são formas pelas quais a educação pode se desenvolver e ao todo no Brasil nós temos oito modalidades da educação nós temos oito modalidades quais são essas modalidades é a educação de jovens e adultos a educação profissional e tecnológica a educação à distância a educação bilíngue de surdos a educação indígena a quilombola e a do campo e nós temos uma outra que está aqui ao centro e em formato cíclico e a educação especial e por que a educação especial está disposta aqui no centro porque a educação especial ela é uma modalidade da educação que é destinada a um público específico qual é o público específico educando-os com deficiência transtorno global de desenvolvimento altas habilidades superdotação a característica da educação especial é que ela é transversal ela perpassa perpassa o que? ela perpassa todos os níveis então tanto na educação básica quanto na educação superior nós vamos ter educação especial ela perpassa as etapas da educação bem como também as modalidades então a educação especial ela perpassa os níveis etapas e modalidades tá? e modalidades fica aqui esse esquema pra vocês sobre organização da educação escolar no Brasil vamos lá para a nossa próxima questão próxima questão agora é PNE de novo vamos aqui analisar PNE de novo vamos lá questão de 2021 questão bem tranquila também Banco IBGP pegou leve nessa prova de 2021 tá? bem tranquilo olha só o plano nacional de educação de 2014 ao ser construído trouxe em seu arcabouço a necessidade de cumprimento de metas são metas o plano é certo então o que não é meta bem tranquilo nós vamos marcar o que é meta o que não é meta vamos lá então vamos lá letra A universalizar até 2016 a educação infantil na pré escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade então até 2016 vai universalizar vai garantir para todo mundo a pré escola de 4 a 5 ao passo em que universaliza a pré escola vai se ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma que se atenda aí no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade até o final de vigência do plano afirmativa correta esta é a disposição da meta 1 do plano nós queremos o que não é meta qual que não é meta vamos aqui analisar letra B alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental é meta qual meta meta 5 cuidado com essa meta cuidado com essa meta porque a banca pode dizer assim olha vou aqui olhar para vocês a banca pode dizer que é meta do plano alfabetizar todas as crianças até o final do ensino fundamental errado o ensino fundamental termina quando no nono ano a meta que prevê alfabetização é taxativa o prazo é quando para que uma criança esteja alfabetizada no máximo até o final do terceiro ano cuidado com esse jogo de palavras em prova próxima universalizar 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 até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos então se está falando dessa população de 15 a 17 anos está falando de quem do ensino médio então universalizar o ensino médio até quando até o final até o final do período de vigência do plano e elevar a taxa líquida de matrículas para 85% e elevar na verdade a taxa líquida de matrículas até o final de vigência para 85% vai se universalizar até 2016 e vai se elevar a taxa líquida para 85% correto esta é a disposição da meta 3 do plano que é a meta do ensino médio a letra D só pode ser letra D o que não é meta universalizar o ensino fundamental de 9 anos para quem para toda a população de 7 a 15 anos está errado universalizar para a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 85% errado 95% dos alunos concluam essa etapa que etapa o ensino fundamental na idade recomendada qual é a idade recomendada de 6 a 14 anos até o penúltimo não até o último ano de vigência do plano encontramos aqui a afirmativa incorreta meta 2 do PNE tá bom meta 2 do PNE letra D não se constitui meta vamos para a questão 7 trabalhar aqui também agora novamente diretrizes só que esta é diferente tá nós é nós vamos trabalhar aqui essa perspectiva aqui agora das decenas do ensino fundamental porque a 4 a resolução 4 2010 ela traz aí as diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos então vamos lá sobre os objetivos da resolução número 4 de julho 2010 que define as diretrizes curriculares nacionais para educação básica analise vamos lá qual é o objetivo das diretrizes vamos lá primeiro letra A sistematizar 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 os princípios as diretrizes gerais da educação básica contidos na constituição na LDB e demais dispositivos traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum correto? artigo 2 inciso 1 estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação a execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica correto? é um objetivo também artigo 2 inciso 2 orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram indistintamente da rede que pertencem correto também artigo 2 inciso 3 então todas as afirmativas elas são corretas então está correto que se afirma em 1 em 2 e em 3 e a nossa última questão agora última questão agora na verdade pessoal desculpe essa aqui é as DCNs gerais esta aqui que se trata das DCNs do ensino fundamental de 9 anos de 3 curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos essa aqui que é do ensino fundamental de 9 anos perdão aí segundo as DCNs a resolução número 7 de 14 de dezembro de 2010 que são as DCNs do ensino fundamental de 9 anos os sistemas de ensino e as escolas vão adotar como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios é aquela tríade né qual é a tríade? qual é a tríade? a tríade são quais princípios? os princípios ético político e estético qual que não é princípio? social os demais são princípios né artigo 6º das DCNs tá bom gente? tem mais questão tem mais uma questão questão 9 agora pensei que tinha acabado questão 9 agora vamos trabalhar a legislação LDB de novo de acordo com a LDB que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional o dever do estado com a educação escolar pública é efetivado mediante a garantia de que? é certo então vamos marcar o que não é dever do estado onde estão os deveres do estado com a educação? artigo 4º artigo que inclusive foi atualizado recentemente então o que não o que não é dever do estado? letra A é dever do estado olha só educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade é dever do estado? é dever do estado artigo 4º inciso 1 educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade é dever do estado? o estado tem que oferecer? tem artigo 4º inciso 2 acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria é um dever do estado? é dever do estado vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental localizada próxima residência de toda criança a partir do dia em que completar olha só 6 anos de idade errado artigo 4º inciso 10 a vaga em escola pública em escola de educação infantil fundamental beleza mais próximo da residência olha só para toda criança a partir do dia de completar 4 anos de idade então marco aqui marco aqui letra D afirmativa que não se configura como sendo dever do estado mais uma vez convido vocês para o nosso sábado dos aprovados vai ser no canal do professor johnny o canal mentorizar o link já está disponível nas nossas redes sociais e mais uma vez aqui agradeço a vocês pela participação fico muito feliz em ter vocês aqui para aprenderem conhecimentos pedagógicos para aprender legislação educacional galera de brumadinho nós vamos ter mais aulas com foco no concurso de vocês tá bom com foco na IBGP a Deise a Deise tá falando eu sou de brumadinho e vou fazer a prova estou sempre por aqui para aprender com você professor valeu Deise e chama a galera de brumadinho Deise compartilha aí nos seus grupos nas redes sociais nos seus grupos de estudos vamos bora chamar a galera para participar das aulas com certeza é conteúdo que aprova o conteúdo do espaço pedagógico aprova nós temos tradição aqui em aprovar pessoas em território nacional obrigado gente pela participação e espero vocês sábado lá no canal do Mentorizar tá bom lá no Mentorizar canal do professor Johnny nós vamos trabalhar três legislações tá vamos esmiuçar as legislações para vocês ok vou ficando por aqui tchau tchau bom descanso boa noite e aquela dica estuda que a vida muda esse é o nosso lema e aqui no espaço pedagógico é o lugar onde você estuda e a vida muda tchau gente até mais tchau tchau tchau